Na primeira rodada da Fórmula E, em Díria, uma das boas surpresas da corrida foi a atuação de Sérgio Sete Campos. Ele agora se prepara para a segunda etapa, nesse próximo fim de semana, nas ruas de Roma. O Sérgio está conosco aqui e vai nos explicar, vai nos falar sobre a expectativa dele para essa próxima corrida. Bem-vindo, Sérgio. E aí, Lito, tudo bem? É um prazer estar falando aqui com você. Animado demais para a Roma. Preparando. Tive semana passada na equipe preparando a etapa. E como é que foi essa preparação, Sérgio? Você fez a primeira etapa com o carro do ano anterior. Havia perspectiva de usarem o carro novo agora em Roma. A gente fez a primeira etapa, como você disse, com o carro antigo. E a expectativa era de trazer o carro para Roma. A gente teve um mês para fazer treinos. Eu cheguei a fazer dois dias. O Nico Muller, que é um companheiro de equipe, também fez dois dias. Só que não foi suficiente para a equipe finalizar o carro novo. E a gente, quando não se sente confiante no automobilismo, para trazer um carro novo assim, é melhor não trazer. Melhor esperar e só trazer o carro quando está pronto. Então, a gente segue com o carro antigo, que é um carro que não tem a performance máxima que a gente pode atingir. Só que a confiabilidade do carro antigo vai ser muito melhor. A gente não acreditou que o nível de confiabilidade do carro novo estava no grau que a gente queria. Agora vão ser uma rodada dupla em Roma e também uma rodada dupla em Valência. Quatro corridas seguidas. E a gente não quis arriscar encarar essas quatro etapas praticamente seguidas com um carro que depois tivesse problema e tal. Muito melhor fazer elas com um carro antigo, que a gente já sabe que funciona. E depois dessas etapas, fazer mais um dia de treino. E se Deus quiser, conseguir finalizar logo esse carro e trazer ele para a Monaco, que seria a próxima etapa. Qual é a diferença que você sentiu entre o carro novo e o carro antigo? Olha, o carro em si da Fórmula E é muito parecido. Se você olhar esteticamente, todas as equipes têm um carro muito parecido. O que muda é a adesivagem, alguns componentes. Só que a gente entende muito mesmo que bate o olho e fala não, essa equipe tem essa peça diferente da outra. Por quê? Porque é um carro que, por fora, ele é todo de catálogo. O pico, a carenagem, toda a parte dianteira do carro de peças e tal. Tudo igual, rodas, tudo igual. Então, um carro que esteticamente é parecido. O chassi também é o mesmo para todas as equipes. Então, vários componentes. E a equipe desenvolve uma boa parte dos componentes e traz motor, diferencial, transmissão, suspensão traseira, amortecimento traseiro, software também. Isso faz com que tenha uma diferença grande entre uma equipe e a outra. Mas não tanto quanto, por exemplo, na Fórmula 1. Por quê? Como eu disse, existem vários componentes no carro que são os mesmos. Não vou falar que você está trazendo um carro novo. Não sei o que você está trazendo um carro inteiro novo. Aqueles componentes que são do catálogo, eles são os mesmos. O que muda são aqueles componentes que a gente pode mudar. Aqueles que eu disse antes, diferencial, motor, suspensão traseira, amortecimento traseiro. Por mais que a gente mude esses componentes, não é uma diferença tão absurda. E num dia de teste, que não é um teste oficial, que a gente está sozinho testando, é difícil sentir no detalhe essas mudanças. A gente olha alguns parâmetros na telemetria, o piloto dá um pouco do feedback, a gente olha os níveis de eficiência do motor, mas são sutilezas. Até porque na Fórmula E é isso que você precisa, né? A diferença entre ser primeiro e estar ali onde a gente está hoje, são alguns poucos décimos. Então, um pouquinho ali, um pouquinho ali aqui que você ganha e, de repente, você está num carro super competitivo. A gente busca os pequenos detalhes aqui nessa categoria. Então, dá para depender por essa sua descrição que o tempo de volta, de uma volta, por exemplo, prova de classificação, não vai ser tão inferior ao quanto seria com um carro novo. Mas no conjunto de voltas, certo? Exatamente. Esse é um bom ponto, Lito. Realmente, na volta de qualifying, não se percebe tanto até, olha só, em Riad, com carro antigo, a gente qualificou na primeira fila. Tudo bem. Tem a questão dos grupos. Provavelmente, a gente pegou um grupo com menos areia. Mas na Super Poli, por exemplo, todo mundo pegou uma pista muito parecida e, mesmo assim, botou o carro na primeira fila. E nos treinos, o carro também estava rápido, não sou eu, o Nico também. Mas o que mostra mesmo aí na corrida, por conta da eficiência do motor, um pouco que você é mais lento em uma volta, aquilo vai se acumulando, você leva aquilo para a próxima volta, para a próxima volta. E, ao decorrer da corrida inteira, 45 minutos, você tem que pagar um preço muito alto, por esse consumo a mais, nas últimas voltas. Coisa de um segundo por volta, um segundo e meio por volta, dois segundos por volta. E aí, é quando você vê um cara de uma equipe de ponta, que largou lá de trás e ele vem de caçando, 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 porque ele está um segundo por volta mais rápido que você, um segundo e meio por volta mais rápido que você. Então, é aí que a gente está pagando o preço hoje em dia, dentro do nosso cenário. Onde a gente busca melhorar, hoje, é no carro de corrida. No qualifying, a gente tem como melhorar sim, até a gente acha que vai melhorar um pouco, mas é mais na corrida, por conta daquilo que eu falei. Porque você vai acumulando o seu consumo a mais, volta a volta, e a gente está pagando um preço muito alto por isso no final da corrida. E a pista nova, Sérgio? Você já fez alguma experiência no simulador? Fazer uma pista com uma reta mais longa do que os circuitos habituais, não? E isso pode ter algum efeito negativo ou positivo no seu carro do ano passado? É interessante essa pergunta. Eu não tinha pensado nas retas. Quando a gente faz as pessoas perguntas, Lidia, são engraçados, porque realmente faz a gente pensar no final do seu de corrida. É o seguinte, quando a gente faz a preparação para a corrida, inclusive essa agora não está na minha cabeça, mas tem um número que a gente olha do tanto que as pistas são sensíveis a diferentes fatores. Por exemplo, tem pistas que são mais sensíveis a downforce, e por exemplo, você coloca, ah, um ponto de downforce resulta em tanto tempo nessa pista. Um horsepower mais de, um cavalo mais de potência vai dar tanto tempo. Então você pega diferentes coisas e vê qual que é a sensibilidade no tempo de volta daquele circuito. E nisso que você falou, as retas grandes, acaba sendo uma pista mais sensível à potência do motor, às vezes também são pistas que são mais sensíveis à eficiência, à bateria total que você tem, à energia total que você tem na corrida. Então no caso de Roma, eu tenho quase certeza, agora não tenho o número exato, mas tenho quase certeza que em comparação à maioria dos circuitos, é uma pista que pesa um pouco mais para a gente na eficiência do motor na corrida, então é uma coisa ruim para nós. E também, por ter retas maiores, por ter um tempo que você está no máximo de acelerador ou tempo full throttle maior, provavelmente, do que as outras pistas, você também acaba pagando um preço mais alto por ter um motor que acelera menos também. O nosso motor também, além dele consumir um pouco mais, ele também é um pouco mais lento. Então a gente também deve pagar esse preço. Então olhando na teoria, não é o melhor circuito para a gente, mas não significa nada, sabe? Pode ser que o nosso chassi seja tão bom na curva, ou que eu me adapto tão bem, ou que o Nico se adapta tão bem, que a gente tenha um resultado similar ao de Riad. E aí, outra coisa que não é tão boa quanto a primeira, é que você subiu no campeonato, o que por um lado é ótimo, mas paga um preço. Não é aquela delícia do quarto grupo, não é? Como é que você está vendo essa nova posição no campeonato? É, eu estou feliz, né? Sempre estar no grupo 4 é um sinal que você não está bem no campeonato, então você vai provavelmente ter melhores chances naquele qualifying, mas você não ganha um campeonato, você não vai bem no campeonato, você não atinge os seus objetivos, ficando sempre no grupo 4 do qualifying. Para quem não acompanha a Fórmula E, o qualifying na Fórmula E é o seguinte, é dividido em quatro grupos. O primeiro grupo são os caras que estão lá na ponta do campeonato. Esses caras vão sair no primeiro grupo, vão pegar uma pista mais suja, menos emborrachada, e aí eles vão colocando os grupos na ordem do campeonato. O último grupo que pega a melhor pista é quem está lá no fundão do campeonato, lá atrás do campeonato. A Drago é uma equipe que, no passado recente, geralmente esteve no quarto grupo. A gente terminou o campeonato mal ano passado, eu só corri algumas etapas do campeonato, mas a equipe terminou mal. E começamos o Riad no grupo 4, por conta disso, com certeza foi uma situação favorável para o qual ele ficar bem. Aí, pontuando, pontuei no caso, e agora subi de grupo, igual o Lito falou. Então, em Roma, não vou ter uma vantagem tão absurda de estar no quarto grupo. E em Roma, não é igual o Riad, que tem tanta areia na pista e o grupo 1 sofre tão mais assim do que o grupo 4. Lógico que existe uma diferença, a pista vai emborrachando, a pista vai limpando. Não deixa de ser um circuito urbano, a evolução é sempre muito grande. Mas em Riad, essas pistas que tem perto do deserto, assim, e tal, é muito pior. Então, é uma coisa negativa, só que Roma, Valência, Mônaco, essas pistas a seguir não devem prejudicar tanto o grupo 1 e, portanto, também não vai beneficiar tanto o grupo 4. Então, acaba que a gente pode ter dado sorte com isso aí. O grupo 2, assim, geralmente poucos caras do grupo 2 passam para a Super Poli. Acontece tudo na fórmula. Na fórmula, você tem final de semana de corrida igual o Riad, que vai para a Super Poli do grupo 3 e do grupo 4. Mas também existe final de semana de corrida que os caras do grupo 1 qualificam super bem e vão para a Super Poli, até porque, na teoria, eles são os mais rápidos mesmo. No achômetro aqui, o grupo 2, quando eu olho para as corridas que eu já vi e tudo, você já toma uma penalização por estar nesse grupo, com certeza. Mas faz parte, é sinal que a gente está indo bem. Tentar ficar nesse grupo 2 ou até ir para o grupo 1, se Deus quiser. É difícil, mas esse que é o desafio. Vamos, então, torcer para que você consiga tirar o máximo possível desse grupo 2 e que você faça duas boas corridas em Roma. E depois, vamos ver em Valência como vai ser. Chances de em Valência você já estar com um carro novo? Não, não. Acredito que não, porque não tem tempo para a equipe mudar o carro. A gente está mudando o sistema. Então, a equipe tinha um sistema do carro antigo e aí ela fez uma parceria com a Bosch, que é uma gigante, empresa de tecnologia, de diaria. E agora, o sistema do nosso carro é o sistema Bosch. Isso quer dizer que o ECU do nosso carro mudou, toda a parte software do nosso carro, o controle do motor, tudo mudou para o Bosch. Até o sistema de telemetria que a gente usa é diferente. Então, é um esforço muito grande para a equipe sair de Roma e praticamente, na outra semana, já mudar tudo. Não dá tempo. Então, isso também pesou na nossa decisão. Porque se a gente colocasse o carro agora novo e desse errado, não tinha como reverter para a Valência. Então, a gente provavelmente, a não ser que aconteça uma notícia assim que eu não espero, provavelmente vai para a Roma com o carro antigo e manter o carro antigo para a Valência também. E que foi um carro que, tudo bem que treino é treino, corrida é corrida, mas que foi um carro que foi bem no treino. Eu fiquei em segundo lugar, o Nico ficou em terceiro. Não tenho dúvida que teve muita equipe escondendo o jogo, um monte de equipe que não estava nem buscando fazer tempo rápido. Mas a gente não foi mal em Valência. E depois mostrou que em Riad é que ele realmente era o nosso lugar, que não era uma ilusão de treino de pré-temporada. Quem sabe esse carro vai conseguir bem em Roma e em Valência, mesmo tendo suas desvantagens e tal. Quem sabe não dá para tirar um resultado bom. Bom, Sérgio, muito obrigado aqui pela tua participação. E vamos combinar, depois da prova de Roma, a gente volta a conversar. Com certeza, Lito. Eu que te agradeço por essa oportunidade de estar falando aqui. E quero agradecer a todo mundo que te acompanha aí e que vê essas conversas, esse bate-papo nosso aí antes das minhas corridas de Fórmula E. Agradecer essas pessoas pela torcida aí, pelos votos do Fambust. Lembrar a galera de votar no Fambust aí, que é importante. E é isso. E te agradecer mais uma vez.